Começa a gravar, quase tossindo minha alma aqui E aí manos? Vocês pediram muito e a gente voltou aqui Eu sou bem cara, eu sou bem Para meu, deixa eu ir lá Eu vou ruxar aqui desse curro porque sempre funciona Para Veio meio, veio meio, veio meio Ai ai, socorro, socorro Veio meio e fundo Ah não tô acertando nada, meu Deus do céu Voltei um idiota Cara, eu vi passando um B, dois fundos e um meio Para de falar de mim Fudeu, fudeu o meio, fudeu, que fundo? Meio não, fundo não é idiota Fala como eu quiser Porra, tem muito cara aqui, viado Eu não tô acertando um tiro na cabeça, velho Que desespero que tá me dando isso aqui Pode vir, pode vir, pode vir que tem mais fundo Nossa, nossa senhora Nossa, boquinha, boquinha, boquinha Boa time, porra nenhuma Nossa Me carreguem, me carreguem Que bocadinha Assim que eu gosto Vamos forçar ou vamos fazer eco de novo? Ah, já forcei, já O Drizzy é forçador Aproveita a vantagem Eles vão B, né Olha o feed, só olha o feed só, Patifinho Só vai dar eu Provavelmente foram B, viu Vai, Drizzy, vai, Drizzy, vai, Drizzy Tá bom O importante é tá no feed, amigo O importante é aparecer para as câmeras Olha, assim que eu apertei G, ele apareceu Você não pode largar sua carambite Entendi Apareceu aqui, você não pode largar sua faca Sofacosa Eles foram fundo, hein Vamos ver se eles não abrem varanda nessa porra Fundo Tem B, nada É fã, com certeza Everybody to the Fundo Nossa senhora, você viu na cabeçola? Ah, o cara tá de quê? Nossa, eu já ganhei uma K47 aqui, ó Ó, Drizzy, tinha um cara mirado aí, Drizzy Boa Boa Ó, outro destaque, cruzeu 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 Eu acho pouquinho É pouquinho? Duzentas e onze boletinhas? Você tinha? Ô, Drizzy Eu 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 acho que o seu áudio tá um pouco baixo Eu acho Deixa no ar aí Já, já, você sobe já Tá bom, ninguém quer ouvir minha voz mesmo Eu queria, Drizzy Avancei vergonhosamente no meio, levei dois e morri A bomba tá ali Ah, o cara vai pegar minha uiva Porra E agora? Agora pra Tiffy, agora tá bom pra você? Cadê você? Cadê você? Ah, fala aí de novo Tá bom pra você agora? Ah! Tá, agora ficou gostoso Deixa eu ver o estéreo, deixa eu ver o estéreo, fala de novo Oi Tá médio? Tá médio? Deixa eu ver, o cara tá médio O cara falou, o cara não acredito que morri pra lixo Puta que pariu, o que eu vou falar pra ele? Não sei Eu não vou falar nada Tô a fim de comprar esse Thrashtalk não, vou emocionar Ah, eu errei Ah, eu errei Tá onde? Ah, tá meio Menos 40 É win no fundo agora Meio e fundo É, quer dizer, varanda e fundo Só que eles podem virar B aí Pular varanda e B Tá vendo o vento aquele smoke aqui, ó Esse smoke maravilhosa Acho que eu tô com o chat desligado, o cara tá falando alguma coisa no chat? Sim, acabou de falar uma merda de mim ali O cara tá... Eu tô no meio, tô com o chat desligado Um barra quatro Morreu pra mim e falou Morri pra um lixo Olha aí, amigo Temos aí um pro player, pessoal Ele também não tá totalmente errado, né? Nossa, Estelinho Será que ele tá dando essa de graça assim pra mim? Olha! Ah, time Ah, time Ah, time Ainda aguenta assim Ah, para de chorar Pelo vento a Deus É, para de chorar, sério Eu tô até o Potivio que você tá chorando aí P90 é cruzada P90 é cruzada Meu filho, o negócio é jogar qualquer coisa O importante é matar, velho É, o importante é ganhar Tá no jogo é pausar, né não, Potivio? Lógico Se você não fosse pro jogo Não tava no jogo Tava fora do jogo E se tá no jogo é porque é do jogo Jogo É o que eu sempre digo Tomei, 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 tomei Já recuei Foda-se Não tem ninguém ver Passou um varanda e eu matei Vi um varanda e matei Foi varanda mesmo? Esse cara tá no fundo aqui Eita aí Esse escuro aí Tem um escuro alto, tem um escuro alto Tem mais um escuro alto Tem mais um escuro alto Ele tá na entrada do escuro Tá subentrando aqui Tô avançando cuidadosamente aqui Nossa, o cara ainda acertou um tiro em 1000 Tava com 13 de vida e levei ele Boa, 13 Ah, muito ruim Muito ruim A bomba não tá aqui não E onde foi isso? Ah, mano Foi fundo Tem up no fundo, 13 Ah, o cara não avisa, mano Como não? Ele avisou, ele fez a calma Eu não ouvi Eita porra Mas tô matando muito Aí, boa Vou jogar de arminha de rainbow Arminha com a DS É o que há Arma de rainbow, sim É, pô Agora vai ser B Agora vai ser B Fé em Deus Que ele é justo, irmão Nunca se esqueça Ó, essa arma bonita do cara, velho Meu Deus Pô, essa arma aí é 10 centavos, mano Sério? Tem... Tem um negocinho lá Aquele contadorzinho show lá Ah, então deve ser 70 Tem uns caras tentando meio aqui Tem uns caras tentando meio aqui Tem uns caras tentando meio aqui Sei qual que é o plano deles não Não tô vendo varanda, pode passar Tá passando varanda, tá passando varanda Peguei Ah, passou um Tá no bombe já Tô roxando lá Tá no bombe já Ah, tinha um cara recuado Tem um cara recuado na varanda aí Cuidado Tava esperando não, mano Ai, ai, que merda Vai, saco de lixo Ai, ai, ai Vai, vai, que ele errou Ah, fodei Diz, estão os dois na bomba aí Cê entrou o cara e não te viu, mano Ah Cara, tinha um cara ali? Sério? Tem um cara em cima da bomba aí, querido Eu tava Tá em cima da bomba, tá em cima da bomba Meu cara Vai, 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 vai Jesus Boa Ah, esse tem defuse, né Boa Tem Tô em mesmo, tô em mesmo Boa time Ele soltou a bomba, cê viu, né Ele soltou, ele soltou Ele soltou Ele soltou Nossa, mas já pensou? Já pensou dar uma merdita? Uma merdita Ó, o cara tá chamando-se de hack aí pra ti Ele tá me chamando de hack? É sério? Ele conhece meu canal? Meu canal? Não, ele tá me chamando de hack pelo que você tá jogando aí mesmo O cara, o cara tá chorando e chamando de hack Ele tá me chamando de hacker É uma vergonha É, 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 é Pro que você vê o nível do menino aí Pro que você vê o nível do menino nessa hora, né Ah, sério? Tem um filho da puta aqui? Ah, mano Nossa, já foi duas rodadas fazendo cagada já Tinha um escuro baixo aí, querido Cuidado Vai entrar meio, eu acho Tem alguém meio? Eu acho que ele vai entrar meio Porque ele tava indo escuro baixo Ah, o saco de dixo tá pegando ali O saco de dixo pegou ele Boa, mano Tão fundo aí? É fundo, Drizin Ah, não Está avançando Ah, não Estário quebrou Nossa, Estário Volante, certeza Tá fundo Tá fundo lá no bunker Bunker, bunker, bunker Bomba tá no ponto lá Dá cara não? Tá de AWP É AWP, não é Estário? Não, não É metralhadora Subiu, subiu o bombe já Já tá no bombe aí Só se mirar que você vai pegar o cocuruto dele Emocionado 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 Boa garoto Ele não vai achar bomba Ele não vai achar bomba Você quer apostar quanto? Acho já Boa garoto Ela brilhou, se ela deu um brilhinho Se ela não tivesse brilhado Ele não iria ter visto não Ela deu um... Foi boa, foi boa Boa caralho Andris Parece que nós somos gêmeos Ih rapaz Ih Ih Eu também tenho o tamanho do meu pau Não tem como Hã? Hã? Olha ali o placar Eu vou mudar isso agora né Eu vou lá me matar Eu tô com a sensibilidade muito alta Eu tô colar no mínimo aqui É B, é B, é B É B certeza? É B for sure? 100% 100% Passou um, passou um Driz Não passou não Já dispassou já Caralho mano Ó meio tem, meio tem hein Serinho tá comendo ele ali ó Serinho comendo meio Boa garoto Tipo olha a minha arma que bonita Bonita mesmo Caralho quanto custa isso ai Você viu? Essa aqui eu tirei na roleta Não é porque que o nome dela tá ali M4 a 4 Ivo de mal parido É porque você é mal parido? É porque eu coloquei esse nome Não, eu coloquei esse nome Porque eu gosto de narcos Entendi Se que você fosse um mal parido de merda Não, eu adoro narcos Porra e na moral viado? Eu não tô conseguindo matar nada velho Tá desesperador Até o Driz me passou Mas você tá de hacker Então O cara falou isso Eu tive que desligar Não consigo mais matar ninguém O fora do hack é isso Quando os cara te acham Ó passou um meio ali ó Os cara te acham Vai smokear Vai smokear Eeeeeee Beleeeza Olha Tô de parabéns ai viu Que que você fez? Fiquei no meio esperando um Alpen me matar Passou varanda geral Vai Serinho manda aquela Manda essa vai Não, Serinho Eles vão avançar Eles vão não Deixa eu ver Deixa eu ver Pra avançar melhor ainda São bobão Boa esse pack Aí ó É que você podia ter feito churrasco de 50 Meio IP 90 Ele vai passar CT By the way 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 bitches By the way BTW Me manda esse e-mail ai A$AP Olha, olha a varanda Olha a varanda É varanda Olha que eu vou dar a volta nesse filha da puta Ele já tá me esperando aqui Ele jogou granadinha já Eu tô meado viu Dezeze... Nove de vida Dreeze Não precisa de você não Querê Não precisa de você não Aqui ó ó ó ó ó ó Ah dá pra death bag mais né Consegui abaixar uma vez a cada cinco segundos É sério isso? Essa não gosta de ficar abaixando não Por que que eles decidiram estragar o jogo assim? Ah é ele fica abaixando devagar Bom é um agachamento também né Difícil mesmo Não vou fazer a minha aqui ó Que é de rico Não vou mais meio não Cansei 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 de morrer Cansei de morrer Eu tava roxando meio? Não, nas últimas duas eu nem roxei Os caras me pescaram Ó tentou avançar Isso, mocou a varanda hein Avançou um varanda aí Peguei minha Ninguém escuricho Ninguém escuricho Caraca, 9x0 agora que eu vi mano Cê falou que a gente ia passar raiva hoje no CS hein Eita porra Deu me emocionado agora aqui Quase meti um PK véi Bota mais um só É, foi em mim Fiquei com 27 de vida Não, mas eu errei filho Ele tava no coqueiro Matei pelo menos um né Pelo menos O barulho das armas tá muito feio mano Tá muito feio, nossa senhora Parece que ele tira pedra essa porra Falando isso meu jogo deve tá mega baixo Moleque, ela não deve tá ouvindo nada Galera, eu formatei o PC, tá? Só pra avisar vocês aí Isso tá tudo desconfigurado E daí na formatação já veio com hack Exatamente Peguei o Windows Windows 10 Hack Edition Caralho, quem foi o filho da puta Que gastou uma puxação em cima da minha puxação Nossa, que vontade de matar um cara desse É isso véi, na moral Puta Drizzi, por que que eu vim com você? Aqui é só você que tem que vir Tem ninguém aqui Então vambora, vai Eu, você, dois filhos e um cachorro Eu, você, dois filhos de Francisco Nossa, foi todo mundo no fundo Foi todo mundo no fundo, me comeram aqui véi Ó, tá um base CT aqui Base CT aqui Eu tô avançando no fundo aqui Drizzi Pra tentar ajudar os cara na varanda Ah, ele me pegou na pistolinha mano Um tirinho só Ih, sério? Ah, não é Eles tão no fundo mano, tá geral no fundo Ó o saco de lixo moleque Tá matando demais esse menino aí Tem um na base TR aí Tinha um na base TR na direita Alô Foi Acho que esse pá deve ter virado o B mano Tô Um virou o B, um virou o B Pra Tá embaixo de você eu acho que eu tinha Tá bom Ah não, é um corpinho Virou B mesmo Virou B Essa B Tá bom Ah, pinto Ele tá carro ou tá escuro Ele foi pra lá, isso eu sei Ai, vocês aguentam uma sem mim ali, guys? Nossa, que cara burro Que cara idiota Que cara idiota Ele meteu a cara na porta Eu tô sem The Fuse Vai dar tempo Eu sei, por isso que eu tô aqui Isso é pra provar que The Fuse não é de nada Se eu solto agora Toda vez você mandava um Vocês são muito ruim no chat Tipo 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 Então os caras começaram a jogar Ficarem puto e começarem a jogar Pra ter emoção Ah, não, não Se eu tivesse em primeiro eu mandaria Mas Eu tô em terceiro aí Tá como Os caras são ruins mesmo Aí não tem grato Lock and load Lock and load Ah, eu tô indo pelo lado errado de novo, velho Não, vem que vai ser aqui Vem que vai ser aqui agora no AB Vai, não Eles vão insistir fundo Passou varanda, passou varanda, passou varanda Passou varanda, um Passou varanda, varanda Passou, passou varandinho Olha, eu não tô acertando uma bala, mano Nossa senhora, que agonia Vamos botar varanda Não, né O cara Você matou dois e falou que não tava acertando uma bala, sério Não, mano Mas foi feio, velho Sabe quando não foi bonito É sério Não foi bonito Foi feio Lembro daquela época que eu era profissional de CS Global Matava todo mundo Mentira, tá, pessoal Mentira, pessoal Olha, o cara gastou uma pichação pra cobrir a minha pichação Eu não consigo aceitar uma coisa dessa Vocês parecem bot no easy Passou B1 B1? Foi o B1 Foi o banana de pijama 1 Cadê o B2? Giral B, geral B Tão dentro já, Drizzy? Não, não escuro Tô mandando esse escuro baixei, cuidado Giral escuro alto Não, não escuro Ih, matei barato Nossa, agora vai chorar Ih, o moleque tava chorando Fica vendo o chat Boa Foi boa, Samir Tentaram virar escuro abaixo aqui Ah, mano Eu miei todo mundo e não matei ninguém Ah, na hora que eu virei as costas pra jogar flash O cara me matou, mano Ah, caralho Tá todo mundo aí no escuro e tá meado Ah, os caras vão perder esse round, gente Vou não, vou não Meu Deus Meu Deus Não, o outro time, mano É, os caras O outro time É, os caras O outro time Essa mina tá com 10 de vida, velho Ela me matou aí dentro, essa tal de Grazi aí Tava no escuro também Tá com 10 de vida Vão peidar perto dela e ela vai morrer Não, tá meio escuro não Não, tá meio escuro não É isso mesmo, virou ar? Tá meio escuro não Joga um drone É isso mesmo Eu vou voltar a ver Ué Tá afundado tá afundado Meu Deus É você mano O outro maluco aí tá afundado Ah não tinha tempo de chegar não É, não tinha tempo não mano Pô, você é burro Na moral, sai da minha frente, sai da minha frente. Quer uma Dragon Lord, Drizzy? Vem cá. Não, vem, sai da minha frente. Não, sai da minha frente. Que ridículo. Vamos lá agora comer o diabo que o palma sobra. Você é ridículo. Nossa, quase que eu tomei. Muita vida. Nossa, tomei fundo, tomei fundo. Puta que pariu. Tem Alp no fundo, Drizzy. Não to vendo varanda. Tem um naquela varanda, naquela... Porra ali, não sei o nome daquela merda. Iiiiiiii! Teco lixo. Ah, tava viado. Se eu fui varado no inicio lá, se eu tivesse metido eu levado. Eita porra! É, eu não queria também ter... Porra, dá pra acabar já? Que merda. Cara, varia essa bosta, velho. Ficou com o ZT37. Eita porra! Drizzy não sabe nem de mais... Agora os cara vão virar, hein, mano. Ah, eu vou te mostrar agora. Ai! F***, derrubi a minha torre no chão, velho. Agora sai da minha frente. Vou até fazer minha puxação aqui, que minha puxação não falha. Ó, vai tomar, ó. Iiii! Ih, p***, tem Alp no fundo, Drizzy. Ah, galera, fica da p***. Ai, ai, quase tomei! Ah, eu peguei o Alp. Uiii! Que boquinha! Que teco! Bomba tá ali. Caralho, de bunker? Não. Ele voltou ao fundo. Não. Ele voltou ao fundo. Era bom, mano. Jogo mó fácil. Fica levando mó a sério, p***. P***, não parece o bot no easy, essa p***. Tá, tá estranho mesmo. Ih, o jogador se desconectou. Foi sério, ele ficou FK e kickou. Vamo mais. Faz umas três rodadas aqui, tá jogando sem ele. Ah, isso é verdade. Vamo ruxar a B, queridos? Bora, galera. Tá fácil pra caralho. Porra é essa? Dá bomba, boss. Caralho, o estéreo largou lá. Largou o microfone ligado e deixou o toque do celular dele no vídeo. É brincadeira, né? Abrimos o B, abrimo a B, abrimo a B. Abrimos o B, abrimo B. Nossa, a boquinha. P***, agora eu vou tomar. É. Matou, matou? Eu tava com quatro de vida e levei o cara ali. Bom, bora forçar, né? Acabar esse jogo agora. Vai, ruxa a B, ruxa a B, vai, fã Deus. Ruxa a B, ruxa a B, vai, 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 vai. Comra o P90 aí, vai tudo bem, vai. Pena a gente também pros caras ficarem mad, vai. Mostra aqui pelo menos que mana sapou. Os caras vão sair daqui chorando. Vai, vai, vai. É nada. Você acha que o Patife ia ter matado tanto assim? Tá o quê que ele falou? Esmurfando. Esmurfando? É. O que que é esmurfar? Não. Aaaaaaaaaaaa Foi muito facinho. Ó, entrou a ouro um. Você entrou o quê, Drisinho? Ouro dois. Então tá gostoso, tá gostoso. Ó, toque o dedo no like se vocês querem o MSS. Vocês pediram muito e eu voltei. É nois. Um beijo, fui. Obrigado.